Boa noite 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 Tem que correr Aqui babá Aqui lê lê Pego na cor, pego mais que salivê Aqui babá Aqui lê lê Pego na cor, pego mais que salivê Me chamaram pra roda, vibe brincadeira Me chamou Carolina, tampouca poeira Esse jogo valente é da natureza O instinto que o homem responde no corpo Ela traz um momento na sua história Sobrevive até hoje Pois será que o mundo Eva, Eva Eva, Eva Eva, Eva Ela é dançadora Pois é, ela me refeite Pois é, ela me chanquina Pois é, ela me justifica o corpo Eva 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 Amém. Obrigada.